Toca, menina Nossa Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual a minha, a minha sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter outra, escuta Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter outra, escuta Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sofri do rolê Tu brota aqui, toda chagaz Toda fogose a gente faz Te dou um love Que tu é fã É gostosinho, safadinho Eu te dou até de manhã Vitória, o céu, o bebê Esse pedindo, o bote, eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Te dou um love Que tu é fã É gostosinho, safadinho Vai até de manhã Simão! Simão! Perdoe ou não? Perdoe ou não? O brota aqui, toda chagaz Toda fogose a gente faz Te dou um love Que tu é fã É gostosinho, safadinho Eu te dou até de manhã E tu pedindo, o bote, eu botando Vai até de manhã E tu pedindo, o bote, eu botando Vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega, chega tirando o sutiã Tira a calcinha, safadinha A gente vai de manhã Alô, Felipe Amorim, Natanzinho Todo mundo espera alguma coisa E eu espero você Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro Nas estrelas pra dançar Nossa canção Lembro da tua boca no meu rosto Na última noite de agosto Cê já sabia que ia ganhar Meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois Cê vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou E depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá A, 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 a O que eu quero é proibido ou faz gostoso Sua boca tem o mel Pra moçar de novo E na cama cê tem talento Cê manja nos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja nos movimentos Ah, esse corpão gostoso aí Derrete namoro igual a bombonzinho Foi pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse bombom gostoso aí Derrete na boca igual a bombonzinho E pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que não... As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada a nós apaixona e sobe As que não vale nada a nós apaixona e sobe Olha porque tudo que eu quero é proibido ou faz gostoso Sua boca é proibido ou faz gostoso Sua boca tem o mel Foi pena que cê é pra frente Foi pena que cê é pra frente E tem uma porrada de gente que cê pega além de mim E as que cê é pra frente E as que não vale nada a nós apaixona e sobe E as que não vale nada a gente apaixona e sobe E as que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada a nós apaixona e sobe Foi pena que cê é pra frente Foi pena que cê é pra frente Alô seu batata, tamo junto Alô seu batata, meu filho Olha que a caminhando pega, eu vou que voar Tô entrando, a brabo bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou pro bebo Safada, vai passando a mão a cachivar Alô seu batata, meu filho 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 Olha que a caminhão do brega, eu vou que voar Tô entrando, a brabo bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro ver, tô safada Vai passar na mão a lixa Toca no seu paredão, repertório novo do Luanzinho E vem, e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Você falou que tu me quer também Oh não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer E vem sentando E vem jogando E vem sentando, e vem jogando E vem sentando, e vem jogando Vem, e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Você falou que tu me quer também Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Alta loucurinha pra te dar prazer Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Alta loucurinha pra te enlouquecer E vem sentando, e vem jogando E vem sentando, e vem jogando E vem sentando, e vem jogando Amém E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentam e confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentam e confessa que não tem amor 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 Juro Guita A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Vitor 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 A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples é inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do seu lar Eu te amo, é inesquecível Tô preparado pra trocar a vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do seu lar Eu te amo e pra sempre vou te amar Ainda assim por gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Me empregue no e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a suar Pede pra te exercer, te largar a minha vida Sabendo que não dá E aí? E aí? Queria esquecer esse amor fela da puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Uma arena do jogo, olha só nesse banheiro Só penso no teu beijo, só penso no teu cheiro Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Me empregue no e não sai teu cheiro Me empregue no e não sai teu cheiro Me empregue no e não sai teu cheiro O véio vai casar amanhã, Edivar Lá na capela E a de quem da banda não ir, viu? Covarde a suar Pede pra te exercer, alô, alô, Heitor Costa Tamo junto, meu filho Queria esquecer esse amor fela da puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Uma arena do jogo, olha só nesse banheiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Só penso no teu cheiro Toca, menina Toca, menina Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Me chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou Pra mim nosso amor acabou E você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Me chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama, eu não vou Me chama, chama, eu não vou Quando me chama, 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 eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama, eu não vou Pra mim nosso amor acabou acabou Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Se ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Se ama, se ama Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Se ama, se ama Se ama Se ama Cuidado neném E a culpa vai te pegar E a culpa vai te pegar Depois não vem Arrependida ligar Tu quer trair? Vai Então pode ir Vai lá, vai, vai Eu vi na mensagem Eu vi na mensagem Eu vi na mensagem O ok e um coração Quando ele te mandou A localização A localização Tomara que ele não beija o seu pescoço Quando for te chamar Fale o nome do outro Seu corpo vai tá frio Não vai Arrependida ligar É nessa hora Que a culpa vai te pegar 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 Não quer trair? Vai Não quer trair? Vai Então pode ir Vai lá, vai, vai Eu vi na mensagem O ok e um coração Quando ele te mandou A localização Tomara que ele não beija o seu pescoço Quando for te chamar Fale o nome do outro Seu corpo vai tá frio Não vai se arrepiar, é nessa hora que a culpa vai te pegar 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 Que a culpa vai te pegar